Atenção, alerta de chuvas intensas para todas as cidades da Paraíba. E um detalhe, em todos os últimos alertas o IMET acertou. Washington, qual é a previsão, pra quando? Você conta pra gente, meu filho. Olá, Bruno. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Se faz necessário que tenhamos muito cuidado, porque os alertas emitidos pelos Institutos de Meteorologia têm dado certo, sim, a exemplo do que aconteceu ontem à noite. Aqui mesmo na praia, já ouvi algumas pessoas, foram rajadas de ventos muito fortes e a tendência natural é que também possa aumentar hoje com a intensidade. Segundo o próprio Instituto de Meteorologia, o risco de chuvas entre 30 e 60 milímetros é eminente. E vale salientar que os ventos podem chegar de 50 a 100 quilômetros por hora e pode chover mais em alguns municípios do que a própria capital paraibana. Em caso de rajadas de vento, os Institutos de Meteorologia informam que você não deve estar embaixo de árvore, não deve se abrigar em determinadas situações que podem levar à preocupação. Então, você ligar para 199, que é o telefone do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. A Defesa Civil está apta, o bombeiro é 193 e a Defesa Civil é 199. E a perspectiva, mesmo com o sol aberto nas primeiras horas da manhã de hoje, mas a tendência, segundo o próprio Instituto de Meteorologia, é que essas chuvas devam aumentar durante todo o dia e possivelmente à noite. Então, fica o alerta, você tem que ter muito cuidado, se abrigue, tenha um cuidado. Inclusive, se houver raios e trovões, é importante que você desligue o quadro da energia para que você não possa ter nenhuma surpresa desagradável com as fortes chuvas. Em função, Bruno, também do calor, que nos últimos 50 anos, João Pessoa não tinha vivido um calor intenso, como nós passamos nos últimos dias. Então, esse calor vai proporcionar, inclusive, o aquecimento e vem aí raios e trovões com força a exemplo do que aconteceu ontem. Eu não cheguei a ver, ou a ouvir, mas muitos aqui na praia escutaram, foi um barulho ensudecedor, trovões, relâmpagos, que preocupam. Então, tem que ter muita cautela, porque a tendência é que possa chover ainda mais aqui na Grande João Pessoa e em algumas cidades do estado da Paraíba. É como você? Ótimo, um grande abraço a você, que Deus abençoe. Inclusive, está bom de madrugada quando é chuvinha, quando é tranquila, né? E aí, tem coisa melhor que uma chuvinha tranquila, quando você está em casa deitado, né? Assistindo, vendo um filme, fazendo alguma coisa, descansando, que aí vem aquele... Eu sinto falta de uma coisa hoje, é do barulho da chuva. Eu sinto falta do barulho da chuva em cima das telhas, foi uma coisa que marcou muito a minha infância. Foi o barulho da chuva em cima das telhas, lá na cidade de Ibiara, quando eu morava lá, meu amigo. E aí, tinha goteira. Todas as três, quatro casas que eu morei, todas elas com goteira. Aí começava a chover, aquele cheirinho da telha molhada, do barro. Só quem viveu isso é que sabe o quanto é gostoso. Aí começava a chover e aí a goteira. Aí minha mãe ficava num cômodo, meu pai ficava em outro e eu em um local. Aí colocava, aí quando enchia o balde, uma bacia gigante. Aí a gente jogava fora, aí colocava de novo. Pingava, pingava, pingava. E era a noitadinha de chuva de água. E aí no outro dia amanhecia com tudo cheio, o rio cheio, a gente ia tomar banho de rio. Era bom demais, rapaz. Bom mesmo era tomar banho na biqueira. Era tão bom que compensava até as lapadas que o caba levava quando chegava em casa. Porque os pais, meus pais não deixavam tomar banho na biqueira porque disse que dava gripe, né? Não toma banho não, mãe, não toma banho não que dá gripe, meu filho. Se você tomar banho vai dar gripe, não é água da chuva. Mas eu achava bom demais, homem. Saia com meus amigos descendo nas biqueiras. Vai pra lá e pra cá tomando banho. É bom demais tomar banho de chuva, eu disse. Ei, pensa no negócio bom que eu tenho saudade. É tomar banho de chuva. Outro dia tava chovendo esses dias. Aí eu saí e fui tomar banho aqui em João Pessoa. Um mês mais ou menos. E vou tomar um banho. Mas me encontrei uma biqueira boa. Uma biqueira boa. Caindo água assim, é bom demais. Não foi nesse dia aí, não. Nesse dia não te faz, não. No dia que a capota do portão voou. Não foi nesse dia aí, não. Nesse dia eu fiquei trancadinho dentro de casa. Minha gente, o repórter Diego Lima falou com ele.